Meu bem, estou muito triste Nosso amor está no fim, você tem outro ao seu lado Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Aquele sorriso tão lindo que você mostrava, hoje eu não vi Aquela doce liberdade que eu sentia, hoje não senti Mas lembre-se que eu já fui o seu amor preferido Por causa de outro homem, nosso amor foi destruído Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Aquele sorriso tão lindo que você mostrava, hoje eu não vi Aquela doce liberdade que eu sentia, hoje não senti Mas lembre-se que eu já fui o seu amor preferido Por causa de outro homem, nosso amor foi destruído Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Deixou nossa cama quebrada Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada A que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Aqui esteve outro homem, além de matar a fome